A polícia civil realizou ontem a operação desmanche aqui em Uberlândia, onde uma quadrilha furtava veículos, principalmente motos, e desmontava esses veículos nesses pontos aí nessas casas, que estavam sendo usadas como esconderijo da criminalidade. Carol Barros, de volta comigo agora, detalhando tudo pra gente. Com você, Carol, conta aí. Olha só, Júnior, a gente mostra agora um vídeo do circuito de segurança que flagrou o exato momento do furto da motocicleta que desencadeou toda essa operação, a operação desmanche que foi realizada ontem aqui na cidade de Uberlândia. E outra, pode ser somente o início das investigações de uma quadrilha especializada em furtos, em roubos, não só de motocicletas, mas de veículos de um modo geral. Nessa imagem das câmeras de segurança aparece um homem caminhando pela calçada, um homem de blusa azul, ele que tinha um capacete em um dos braços e ele passa observando as motocicletas, depois ele dá a volta por trás de um veículo que estava estacionado e vai até a motocicleta mais cara, que estava lá no Jardim Caraíba. Ele, utilizando uma ferramenta, bate e quebra a ignição, ele consegue destravar o guidão da moto, só que ele não consegue fazer a moto funcionar. Então, ele sai empurrando o veículo. Isso é revoltante para quem assiste, né? Porque é um trabalhador que estacionou a moto ali e acabou tendo esse prejuízo muito grande porque essa motocicleta é de alto valor. Bom, desencadeada essa operação, as investigações, na busca pelos suspeitos, a polícia conseguiu identificar um dos criminosos. Ele é um morador do bairro Morumbi e ele seria o proprietário de um veículo Monza que deu suporte nessa ação criminosa do furto. Na casa dele, os policiais olharam por cima do muro e conseguiram ver quatro homens praticando o desmanche de três motocicletas, inclusive essa que a gente mostrou aí nas imagens. Lá dentro, esses quatro homens foram presos, tinha vários materiais, instrumentos, ferramentas que eram utilizadas no desmanche de veículos e também outros dois carros que davam suporte em ações criminosas, não só na logística dos furtos em si, mas também da entrega, da distribuição das peças que eram removidas desses carros e motos e tinha também um carro que também era produto de furto aqui na cidade de Uberlândia. Nessa diligência, nessa operação, um quinto elemento conseguiu fugir, mas posteriormente ele também foi localizado lá no bairro Morumbi e ele seria a pessoa que estaria dando suporte para esconder essa motocicleta que havia sido furtada no dia 20 aqui na cidade de Uberlândia. Além disso, ele teria entrado em contato com a vítima, com a proprietária da moto, tentando extorquir, tentando tirar dinheiro, negociando essa devolução da moto que já estava sendo desmontada. Bom, então cinco homens acabaram presos nessa situação toda. E todos eles, Júnior, têm passagens por adulteração de veículo, por furto e também por receptação de produtos furtados. Agora, todos eles deverão responder criminalmente, já que é uma operação da polícia civil, já instaurado o inquérito e outras investigações podem vir em decorrência disso, já que parece que é uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Por esse crime mesmo de ontem, eles responderão então por adulteração de veículo automotor e também por furto. Júnior? Olha, eu vou falar um negócio para você. O que nós cobramos aqui no Balanço Geral, cobramos da polícia, cobramos da polícia militar, falamos, reclamamos, o que os moradores reclamaram aqui, eu nem falo nem a gente. Coloca para mim de novo, Cândido, aquele vídeo, aquele circuito, olha só. Você está vendo esse camaradinha aí? Nós mostramos aqui umas dez ou mais matérias envolvendo esse mesmo cara. Eu me lembro muito bem aqui, são várias as motocicletas que foram furtadas aqui e desse mesmo jeito, esses carinhas assim, com esse soquete, olha lá, está vendo? Ele usa uma chave mission, um soquete, ele vai lá, pega outro pedaço de ferramenta, retorce, faz como se fosse uma manivela, aí consegue ligar a moto e ir embora. Nós brigamos, nós xingamos, nós falamos, nós reivindicamos aqui os moradores aqui revoltados, até que a polícia agora consegue montar uma operação e descobrir pelo menos um ponto de desmanche. Então você que está me assistindo, você que gravou matéria aqui conosco, colocou a boca no trombone aqui, reclamou, xingou, teve a sua moto levada, dá um pulinho lá na polícia, porque é bem possível que a sua moto está lá, ou pelo menos o que sobrou dela, né? Porque o que esses caras faziam era isso, esse aí é o captador, esse aí e os outros também, são vários, eles saem na rua buscando essas motocicletas. É assim que funciona, esses caras ficam por conta de captar essas motos, e aí vão levando para os pontos de desmanche, que são vários aqui em Uberlândia, como a polícia já conseguiu identificar. Então você que está me assistindo, valeu a pena, viu? Valeu a pena botar a cara na televisão, valeu a pena reclamar, valeu a pena cobrar, e foi o que nós fizemos aqui, cobramos da polícia uma ação, uma operação, e a polícia atendeu a esse pedido dos moradores, e está conseguindo a partir de agora, pelo menos identificar parte dessa quadrilha envolvida nesse desmanche de motocicletas, sobretudo motocicletas aqui em Uberlândia, a gente não estava aguentando mais, estava um saco todo dia, mostrando aqui moto roubada, moto trabalhador, gente tomando prejuízo, e agora a gente consegue ter uma resposta aí da polícia, e tomara que a justiça também chegue junto, e mantenha esses caras na cadeia. Vamos continuar acompanhando isso aí, vai ter desenrolado isso aí, eu tenho certeza que vai ter mais desenrolar, e nós vamos mostrar aqui na tela do nosso Balan Geral. Está vendo como valeu a pena você reclamar? Tem que fazer isso, registrar o boletim de ocorrência, tem que correr atrás, cobrar das autoridades uma postura, e é isso que a gente está vendo aqui na tela do nosso Balan Geral.